Muito bem, já temos os nossos convidados que representam o Sindicato Nacional do Ensino Superior aqui presentes. Agradecemos mais uma vez a vossa visita, que sendo regular é muito importante também. E dava as boas-vindas ao Sr. Presidente, Professor Gonçalo Leite Velho e à Sra. Vice-Presidente, Professora Mariana Gaio Alves. Vou-se dar nota, também já sabem, mas é só para recordar, relativamente à grelha de tempo, inicia, portanto, o Senesup com 10 minutos, depois tem os grupos parlamentares e deputado da iniciativa liberal, é o cronograma relativamente a tempos, 3 minutos cada um e fecha, em conclusão, o Senesup com 10 minutos. Portanto, a partir deste momento, temos ali bem visível o cronómetro de tempo. naturalmente, se estiver perto ou ultrapassar o tempo, eu cá estou para moderar esse tipo de intervenção, como sempre fazemos. Eu dava, então, desde já a palavra, penso que é ao Sr. Presidente, o Professor Gonçalo Leite Velho. A primeira intervenção é feita com máscara ou sem máscara? A indicação que tenho é que as intervenções são feitas com máscara. Exatamente. Só para compreender como é que é feito. Atenção que eu estou a fazer a leitura que fiz é que seria com máscara. Então, a Sra. Deputada Ana, eu, se me perguntar pessoalmente, acho que é de todo proveitoso sem máscara. Mas vai-nos dar uma ajuda, Sra. Deputada Ana Mesquita? Não quero levantar uma resposta. Não, 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 de forma nenhuma. Obrigada, Sr. Presidente. Muito dinâmico. Obrigada, Sr. Presidente. Foi distribuída há pouco, hoje, no dia de hoje, uma circular que dizia que as normas se mantêm em relação à política de uso de máscara e que apenas nas ocasiões em que não é possível assegurar as normas mínimas de distanciamento, a máscara deve ser usada nas intervenções. E, portanto, neste caso, se os participantes considerarem que as normas estão cumpridas, não há inconveniente, tendo em conta aquilo que é a leitura da circular. Fiz uma leitura, não hoje, portanto, ainda não tive acesso a essa documentação, de que era recomendável, mas, de facto, vamos aceitar como prudente também e vantajoso, porque não, vermo-nos de forma íntegra. E, portanto, nós vamos considerar, sem objeção da Comissão, estou a falar para todos os Srs. Deputados e Sras. Deputados, ao falar, pode falar, então, sem o uso da máscara. Professor, até ouvemos... Não, e fez muito bem colocar a questão. Peço desculpa. Há uma segunda questão também, enquanto ponto de ordem, que tem a ver com a questão da petição e gostaríamos, se for necessário, de esclarecer acerca da questão de mantermos ou não a petição que fizemos sobre o prolongamento dos prazos da FCT. Não sei que... Nós temos um ponto já destinado para isso, já estou informado, relativamente... Então, fazemos depois, não está-se nesta intervenção, era só uma questão de ponto de ordem. Nós vamos abordar a questão, portanto, que é o ponto... Se me permitem... É o ponto 8. É o ponto 8. Nós já temos a informação para dar para os Srs. Deputados poderem depois apreciar. Não precisamos prestar essa informação para dar aos serviços. Muito bem. Muito obrigado, por qualquer forma. Eu acolhido. Eu acolhido. Sr. Professor Gonçalo Velho, então, a palavra a 10 minutos. Muito bem. Muito boa tarde, Sras. Srs. e Srs. Deputados, quero agradecer em nome do SNESUP e dos Centros de Doença em Superior poderem-nos dar esta audiência, na qual nós gostaríamos de expor aquilo que é uma proposta e essa proposta tem um enquadramento que tem a ver com o impacto das medidas de mitigação e contenção da pandemia causada pela doença Covid-19 e, portanto, gostaríamos de poder não só apresentar essa proposta, como de conseguir enquadrá-la numa questão mais vasta. Em primeiro lugar, importa referir a capacidade, nunca é demais referir a capacidade demonstrada pelos investigadores e pelos docentes em resposta a esta pandemia, quer do ponto de vista voluntária, numa adaptação literalmente da noite para o dia para um ensino à distância, que não é de todo aquilo ainda que seriam as melhores práticas desse ensino à distância ou à distância, e já veremos aquilo que envolve esses conceitos, e que acabou por se promover sobretudo como um ensino de emergência e uma resposta de emergência em que os professores e os investigadores disseram a presente. E isso é importante que os portugueses, no seu conjunto, reconheçam e parece-nos que neste momento é, de facto, toda a comunidade em Portugal reconhece, de facto, essa resposta voluntária. Sendo que dentro dessa resposta voluntária, cabe ressalvar aquilo que foi a ação do SNESUB quando chamámos a atenção para a autonomia individual, científica e pedagógica dos docentes e dos investigadores, como melhor capacidade de dar resposta a este desafio. Não foi uma opção dirigista de forma alguma, não foi necessário implementar ou reforçar uma autocracia dominante. Aquilo que foi a resposta fundamental foi dada voluntariamente por professores e por investigadores que, de facto, vivem a sua profissão e que tão vezes maltratados são na opinião pública em Portugal. Em segundo lugar, os desafios que este ensino de emergência colocou. Como sabemos, nós estamos a falar de condições do ponto de vista familiar, do ponto de vista psicológico e, inclusivamente, em relação àquilo que é o esforço redobrado que este ensino de emergência obrigou, por causa desta rápida adaptação, e que colocou uma situação de exaustão e sobrecarga sobre os docentes e sobre os investigadores, de forma diferente, mas que, ainda assim, não deixaram de dar resposta. Nós agora temos aquilo que é um futuro que se coloca já no imediato. Temos, depois de haver uma grande confusão acerca de algum voluntarismo sobre o ensino à distância, e eu deixo a minha colega, que é especialista nesta matéria, porque é professora no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e tem bastante obra publicada, e também gostaríamos de abordar um bocadinho aquilo que é a pedagogia do ensino à distância ou não e o que é que significa isto do ponto de vista da Universidade. Depois vemos um voluntarismo mais assinalado numa que noutra voz da opinião pública ou numa que noutra instituição, que são claramente uma minoria dentro do sistema de ensino superior e ciência, conseguimos já perceber daquilo que é o papel fundamental do ensino presencial e que, de facto, a Universidade e o ensino superior são algo para se viver em presença de uma forma de contacto direto e aquilo que nós temos é apenas uma adaptação de emergência que, de forma nenhuma, se pode considerar aquilo que é um futuro novo normal. Isto sem prejuízo, e deixa-me também transportar esta outra mensagem, que é, nós já temos uma experiência de mais de 15 ou quase 20 anos com o ensino à distância. Não é hoje que as instituições têm o Moodle ou outras plataformas de ensino à distância, não é hoje que os professores utilizam essas plataformas para trabalhar no dito ensino misto com os alunos, nem é de hoje que nós utilizamos o Zoom para comunicar. As reuniões da Comissão Permanente do SNESUB são todas feitas como mecanismos de teletrabalho. Portanto, nada disto, não temos aqui uma transformação radical ou uma grande revolução. Tudo disto nós, enquanto docentes e como investigadores, já conhecemos há bastante tempo e importa também ressaltar. Agora, esta situação de emergência e, sobretudo, aquilo que são as medidas de contingência que estão previstas para o futuro, colocam uma série de desafios, sobretudo por questões de segurança e saúde, e que implicam desdobramento de turmas, adequação dos espaços seletivos e onde verificamos inclusivamente faltas de condições do ponto de vista dos equipamentos, estamos a falar mesmo de infraestrutura, ainda ontem falava com os colegas do ISCAL, que é um edifício de seis andares, como uma caixa e que, de facto, tem uma grande concentração de alunos aqui na cidade de Lisboa, dois elevadores de serviço, quer dizer, para funcionar, para centenas de pessoas e, portanto, é de facto um problema também material. E, portanto, há falta de condições de laboratórios e de salas, referia eu, há uma necessidade de adequação dos espaços seletivos, mas há, sobretudo, esta questão de um desdobramento de turmas que se vai colocar um desafio e temos, neste momento, problemas práticos e é aqui que a nossa proposta incide, porque, infelizmente, começou a ser prática vigente das instituições de ensino superior, reduzir os contratos a termo dos professores com endividados, até datas que vão até 15 de junho e depois apenas retomá-las a 15 de setembro, retirando, na prática, três meses de vencimento, porque temos a parte da questão daquilo que é o subsídio de férias e temos dois meses, de facto, julho e agosto, desculpem, julho e agosto, que são retirados do ponto de vista salarial. É uma questão ilegal, a Comissão Europeia já condenou outros países, Portugal certamente que fará o processo de ter uma condenação, assim que um docente avance com um processo que tem de percorrer todas as instâncias em Portugal até chegar ao Tribunal Europeu, a qual colava-se, sobretudo, que essas nossas instituições tivessem a melhor prática, mas o problema, de facto, que vamos ter agora, e estamos cientes que os dirigentes das instituições de ensino superior também o conhecem, porque temos vindo a reunir com todos eles, estamos neste momento a reunir um a um com todos eles, é que existe necessidade de existir atividade letiva nos meses de junho e de julho, para compensar ensino que só pode ser realizado presencialmente, temos a questão de exames que foram adiados, há um prolongamento dos calendários letivos e, portanto, tudo isto cria uma situação em que temos pessoas que não têm contrato, mas que existirá necessidades efetivas de serviços a serem desenvolvidas para essa altura e têm de ser desenvolvidas pelos professores que estão contratados e que estão, obviamente, a acompanhar estes estudantes e têm vindo a lecionar nestas cadeiras. Depois, ainda temos outros problemas que têm a ver com a estratégia do emprego científico, atrasos na divulgação dos resultados, que já são conhecidos e que são do passado, sabemos agora de uma situação estranha que foi o anúncio de se iniciar a fazer os contratos do concurso de 2018, que foi anunciado os resultados em 2019, há sempre este desfazamento, percebemos o que é que afinal quer dizer concurso de 2018, e que surgem sem terem surgido os resultados de audiência prévia, que é um bocado estranho não haver resultados de audiência prévia, haver resultados de concurso. Mas, infelizmente, o emprego científico já temos ouvido situações estranhas, nomeadamente nesta Comissão e já há alguns anos a esta parte. Mas aquilo que queremos chegar é que existe também um problema do ponto de vista dos contratos dos investigadores da FCP, que estão neste momento a chegar ao fim, e este desfazamento, esta falta de articulação nas várias linhas do emprego científico, que já foram de alguma forma abordadas nesta Comissão no passado e que pensamos que será certamente um problema premente de ser abordado de novo, e tem a ver também com o emprego científico em geral, com a estratégia que temos para o emprego científico. E que, portanto, essa falta de articulação vai gerar aqui também problemas. A nossa proposta é muito simples, é, tendo em conta as suspensões de prazos que estiveram em vigor em relação ao estado de emergência, aplicar esse princípio do ponto de vista dos prazos contratuais e assim podemos ter um prolongamento dos prazos contratuais por 90 dias. Adequar também isto a problemas que estamos a ter do ponto de vista do regime transitório do politécnico, porque várias pessoas escreveram-nos ao estarem a acudir a problemas familiares e outros acabaram por estar prejudicados para conseguir responder aos temas, e há problemas de facto, porque houve um prolongamento dos prazos de entrega de doutoramento dado pelas universidades. E, portanto, se as próprias universidades fizeram esse prolongamento para a entrega das teses, obviamente faz sentido que possa haver um prolongamento aqui dos prazos do ponto de vista do emprego científico. Pois há outras questões que podemos abordar, que têm a ver com a questão do cumprimento do contrato de legislatura sobre o financiamento e que se articulam com a necessidade de financiar estas medidas, mas deixarei isso também para a questão do diálogo com as senhoras e com os senhores deputados. Considero, então, feita a intervenção de entrada. Agora íamos dar a palavra, então, aos grupos parlamentares. Pela ordem sequencial de representatividade na Assembleia da República, fala o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o senhor deputado Bruno Aragão, a quem eu dou, desde já, a palavra tenha a bondade. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento, naturalmente, os nossos convidados. Na pessoa do professor Gonçalo Leite Velho, muito obrigado pela exposição que fez, enfim, percorrendo as várias áreas, se quisermos, do que é o emprego científico, de docência à investigação, enfim, pelo acompanhamento que têm feito, naturalmente, estas matérias. Permita-me só que substitua, e acho que compreenderá, voluntarismo por profissionalismo. Eu acho que aquilo que verificamos foi, de facto, um imenso profissionalismo do setor, naquilo que vem sendo a tradição também e a experiência que temos tido nos últimos anos e o forte investimento que se foi fazendo também em muitas das plataformas que hoje nos permitem ensinar à distância e concordar absolutamente consigo no que é, de facto, uma situação excepcional que vivemos. E, portanto, o tipo de ensino que preconizamos continua a ser um ensino tipicamente preferencial. As plataformas à distância são complementos ao ensino e, portanto, esta é, de facto, uma situação atípica que temos vindo a viver. E, nessa situação atípica, temos que manter em foco estas duas perspectivas. O que é a nossa resposta à emergência e o que é a continuação do investimento e dos opções que se vão fazendo no ensino superior e no sistema científico nacional. E, portanto, no que é a situação de emergência? Enfim, entram medidas como a prorrogação das bolsas, das 5 mil bolsas que são financiadas pela FCT e que são, sobretudo, bolsas de doutoramento, portanto, permitem conclusão de ciclos de estudo. Entra uma das medidas que muito bem referiu, que é a prorrogação dos prazos para a solicitação das provas de doutoramento ao abrigo das regras complementares do regime transitório da carreira do ensino superior. Entra também a monitorização que foi sendo feita, a capacidade das plataformas responderem neste período de mais exigência pelas questões do ensino à distância. Mas é concomitante a este esforço a capacidade que nós temos de ter de continuar todos os programas que vão permitindo a regularização dos vínculos precários, que vão permitindo a contratação de docentes, a contratação de investigadores, seja pela norma transitória, seja pelo emprego institucional, seja pelo terceiro concurso, como bem referiu, do emprego do concurso individual, peço desculpa, tudo situações que vão concomitantemente permitindo que o sistema vá respondendo, apesar da situação atípica em que vivemos. E a questão que lhe colocava e gostava de refletir também convosco é exatamente essa. Aquilo que temos vindo a sentir e que muito bem referiu é uma autonomia científica e pedagógica dos docentes e dos investigadores que foi muito útil e ainda bem, e daí a minha expressão do profissionalismo nesta fase. E essa autonomia é, se quiser, complementar a autonomia que as instituições e que o sistema de ensino superior tem, enfim, e que todos nós, durante os anos, muito pugnamos. E essa autonomia tem permitido gerir com mais proximidade e mais especificidade as diferenças que vão existindo nas realidades que cada instituição tem. E termino exatamente com essa questão. Será que não é exatamente esta autonomia que nós preconizamos para os investigadores, mas também para as instituições, pode mais rapidamente responder às necessidades que localmente se vão colocando, considerando que as próprias instituições, e concluo que as próprias instituições do ensino superior não fizeram notar a necessidade de prorrogar ou não os prazos e, portanto, ir gerindo localmente estas diferentes necessidades? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e pela compreensão também. Temos agora a segunda intervenção do Grupo Parlamentar do PSD e a Sra. Deputada Isabel Maria Lopes, a quem eu dou desde a palavra, tenha a bondade. Três minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Direção do SNESUP, de mais elementos. É sempre um gosto ouvi-lo. Realmente trouxemos aqui questões bastante pertinentes, mas que levariam quase a tarde toda a serem discutidas. Portanto, eu vou só referir-me realmente à proposta que vocês fazem. Realmente esta situação epidemiológica do novo coronavírus levou à suspensão realmente da atividade letiva a partir de 16 de março. Essa interação fez-se realmente através de uma interação digital entre estudantes e docentes. Como referiu-lhe bem, o Zoom agora passou a ser uma prática e hoje fala-se tanto em transição digital e parece que realmente que demos um grande avanço. Foi algum, mas já era uma coisa que realmente já se utilizava há bastante tempo. Portanto, espero que esta situação nos leve a que realmente a transição digital se realize o mais breve possível e o mais rápido possível, mas também noutras medidas, não é só através da utilização do Zoom. Realmente esta interação nem sempre foi possível e nem sempre foi praticável. Realmente há unidades de investigação que facilmente se dão à distância, se são mais teóricas ou mais práticas. Outras que já, por exemplo, unidades de investigação que exigem um laboratório, é difícil através do Zoom conseguir um docente chegar ao aluno e lecionar da forma como gostaria. Outra questão também que se prende não só com a docência, mas também muitos investigadores que estavam a trabalhar com bolsas de investigação, em unidades de investigação, tiveram claramente também suspender esse trabalho. Essa suspensão permitiu ou vai permitir que o trabalho que estão a fazer não seja terminado como assim desejavam. Outra questão também que se coloca tem a ver com estágios. O não presencial para estágios, por exemplo, em cursos, em meios clínicos, é impossível. E esses estágios tiveram completamente suspensos. Estão agora a retomar. E estão agora a retomar até com um acréscimo enorme para as instituições de ensino superior, porque têm que ir devidamente equipados. Muitas vezes não é só a máscara que a instituição tem que dar ao estagiário, tem que dar realmente o fato, se for, por exemplo, numa unidade hospitalar. Também está essa questão, quem é que vai pagar estes custos. O PSD e esta Comissão da Educação apresentou uma pergunta ao Governo que, de 14 de 4, portanto já de 14 de abril, essa questão que foi colocada ao Governo que não obtivemos mais uma vez resposta, prende-se realmente com as medidas excepcionais de apoio aos bolseiros de investigação. Também nos preocupa, nomeadamente, referimos aqui, bem de encontro à vossa pretensão, aqueles que estão realmente a terminar os contratos ou o fim da Bolsa. Como se perspetiva, não é uma dificuldade económica, também são pessoas que vão ter dificuldades agora a breve três conseguirem um emprego. Essa conclusão, por favor. Ah, termina já, Sr. Presidente. Só então gostaria de colocar algumas questões. Realmente tomamos em boa nota e vamos avaliar a vossa pretensão. Só gostaria de saber se tem conhecimento de quantos trabalhadores estão nesta situação e que impacto financeiro tem para as instituições ou para as entidades esta medida, dos 90 dias, prolongamento de 90 dias. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora de imediato à representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e dando desde já a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, quero antes de mais cumprimentar, em nome do Sr. Professor Gonçalo Leite Velho, da Comitiva do Sinesu, para agradecer a exposição inicial que fizeram e permitam-me que façam um pequeno comentário pré-pandemia, que é uma crítica ao modus operandi, como muitas instituições de ensino superior foram adaptando as suas modalidades de contratação, tornando o espaço académico cada vez mais precário. Aliás, podíamos visitar algumas aqui em Lisboa ou ir ao TAD, por exemplo, são vários os exemplos, infelizmente, de contratos de docentes, docentes convidados, com contratos a 4 meses, a 5 meses, que trabalham naquela instituição há vários anos e que nunca têm sequer acesso à carreira, justamente porque os contratos nunca são a 100%, porque os contratos nunca são a 6 meses ou a 12 meses e, portanto, este carrossel da precariedade têm atirado centenas de docentes por uma situação muito complicada. Docentes esses que são, neste momento, o garante do funcionamento das aulas à distância, o garante de que as instituições de ensino superior, apesar da pandemia e, em muitos casos, apesar da coordenação não só dos seus superiores hierárquicos, mas também da parte da tutela, tenham respondido com todos os instrumentos que têm ao seu dispor e mais alguns. É por isso muito importante apoiá-los neste momento. Aliás, se a própria FCT prorrogou as bolsas numa lógica de que as bolsas de investigação representam não só um apoio para esse investigador, mas ao mesmo tempo cumpre uma lógica de um prazo para essa mesma investigação, não faz sentido nenhum que, por exemplo, os contratos ao abrigo do Decreto-Lei 57 não sejam também prorrogados porque eles têm também um prazo para cumprir uma investigação. E se falamos na questão dos investigadores, falaremos na questão dos professores dos Politécnicos, do Decreto-Lei 45, que também justamente cumprem esses mesmos prazos e pelas razões que já disse, os docentos convidados e também dos investigadores, os chamados IEFs. Há aqui uma questão importante. Se nós há quatro anos estivéssemos à espera que a autonomia das instituições resolvesse o problema dos bolseiros de pós-doc, estávamos exatamente na mesma, porque as instituições já tinham mecanismos para os contratar. Se nós hoje estivéssemos à espera que as instituições resolvessem o problema das normas transitórias, neste caso para os professores dos Politécnicos, estaríamos exatamente na mesma. Neste momento, abanar a bandeirinha da autonomia para responder àquilo que é a falta de vontade do Governo e do Partido Socialista não representa pior do que aquilo que nós achamos, representa um bloqueio daquilo que deve ser a nossa capacidade de combater o problema da crise que vivemos hoje. E a crise que nós vivemos hoje não é só uma crise sanitária, é uma crise social onde os estudantes precisam de ser apoiados, é uma crise social também, e terminarei de ser Presidente, é uma crise social entre muitos docentes que, apesar de docentes universitários ou de Politécnicos, têm dificuldades financeiras por causa desses contratos precários e é justamente por isso que o Bloco de Esquerda deu entrada hoje de um projeto de lei que garante justamente a prorrogação destes contratos todos, esperemos em breve poder agendar e que ele seja aprovado nesta Casa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E passávamos de imediato ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada, Ana Mesquita, quem eu dou, desde já a palavra. Tenha a bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente. E começo por cumprimentar o SNESUP e os seus dirigentes aqui presentes. Agradecer também a exposição que foi feita relativamente a uma situação que não é nova e que nós temos vindo a acompanhar e que, inclusivamente, em determinados aspectos, já foi alvo da intervenção do PCP. Inclusivamente por via do projeto de lei 288, em que nós propunhamos a prorrogação dos contratos de bolsa e os contratos celebrados ao abrigo do Decreto-Lei 57, bem como a prorrogação de projetos de ICIDT e projetos estratégicos das unidades de investigação e que foi um projeto de lei infelizmente rejeitado por PS, PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Isto teria permitido fazer face a uma parte dos problemas que aqui são enunciados, mas há muitos mais conforme bem a que expuseram e que nos têm deixado bastante preocupados e temos feito inúmeras perguntas ao Governo também relativamente a esta situação. Se a situação em termos dos direitos laborais nas instituições de ensino superior já não era muito simples, o agravamento destas condições e deste cenário com que nos encontramos, inclusivamente destas opções à distância, vieram confirmar e agravar também aquilo que se vivia. E nós temos muito receio em relação àquilo que é o futuro de muitos trabalhadores que têm contratos mais fragilizados, estão mais sujeitos à precariedade e que daqui a algum tempo não sabem exatamente o que é que lhes vai acontecer nestas condições. E portanto nós partilhamos esta preocupação que aqui hoje nos expuseram, partilhamos também da preocupação e da certeza aliás de que têm existido abusos, tendo em conta a figura do teletrabalho e a figura de um suposto ensino à distância que não é propriamente um ensino à distância, porque esse tem um enquadramento próprio, tem uma forma própria e até em termos legais de ter que ocorrer e portanto isto está a acontecer, é uma solução de emergência para um período particular que não estava previsto e portanto não tem exatamente o mesmo tipo de funcionamento, não são garantidas as mesmas regras e não há igualdade para toda a gente e nós falamos da igualdade do ponto de vista dos estudantes mas do ponto de vista dos trabalhadores. Porque isto depois no futuro, até no próprio desenvolvimento das carreiras, pode vir a ter consequências que até agora não estão totalmente medidas. Como é que isto vai ser? Como é que isto vai ser pensado? Como é que este período se vai refletir? E portanto são muitas as questões que aqui estão colocadas. Dizer-vos que em relação ao regime transitório do Politécnico, o PCP deu entrada de um projeto de lei que é o 440. Uma das medidas que nós propomos é precisamente em relação ao regime transitório do Politécnico, porque temos recebido as mesmas denúncias, as mesmas dificuldades de compatibilização entre a vida familiar, pessoal, de trabalho, com aquilo que é o desenvolvimento depois da entrega daquilo que é necessário fazer, inclusivamente tendo em conta que laboratórios fechados, bibliotecas fechadas, dificuldades de consulta de documentos, nada contribui para que se consiga concluir aquilo que os trabalhadores têm proposto. Agradeço que possa concluir, Sr. Deputado. Dizer-vos então que estaremos a acompanhar este assunto e continuaremos a intervir sobre estas matérias, que temos todo o interesse e conforme também é costume, também receber toda a informação que nos queiram remeter em relação a estes e outros assuntos. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. E passamos agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que eu indico desde a palavra. Tenha a bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Gonçalo Leite Velho e a Sra. Professora Mariana Gaio Alves. Realmente hoje vêm aqui por um tema específico e inclusivamente com uma proposta de redação específica em relação àquilo que gostariam que ficasse fixada em lei para resolver o problema que identificam e depois mais à frente também temos a discussão de uma petição que é a proposta subscrita pelo SNESUP, embora não seja ainda o momento para a discutir, mas enfim, os temas de alguma forma se entrecruzam. Em relação àquilo que estritamente vêm propor nesta parte da reunião, eu tenho aqui algumas reservas, vamos lá ver. É verdade, é factual que a atividade das instituições de ensino superior e de muitos centros de investigação parou durante o tempo da pandemia e sobretudo durante o tempo do estado de emergência. Também, como aqui foi dito, não foi igual para todos e, portanto, eu acho que a solução também não tem que ser igual para todos. A atividade letiva, em alguns casos mais bem-sucedida, em outros menos bem-sucedida, continua a ser prestada, mas a qualidade da prestação é diferente da existência de uma prestação de atividade letiva. E, por outro lado, no que diz respeito a outro tipo de trabalhos, designadamente trabalhos de investigação científica, também não foi tudo igual. Houve uns que, de facto, se tornaram completamente impossíveis de se completar nos seus tempos, por exemplo, aqueles que implicavam deslocações aos laboratórios que estavam encerrados, mas houve outros que até, de alguma forma, tiveram mais margem para serem realizados. Laboratórios, às bibliotecas, a todos estes títulos onde é preciso recorrer. O meu ponto é, em relação àquilo que, reconhecendo que existe um problema, não sei se consigo reconhecer a sua universalidade, ou pelo menos a sua igualdade, e, portanto, também uma solução, como aqui propõem, de igual para todos, de mais 90 dias de prorrogação para todos os contratos. Tenho esta reserva em relação a isso. Depois tenho uma segunda reserva, mas não é uma reserva, é mais uma pergunta. Do porquê dos 90 dias? Suponho que tenham falado com vários investigadores, com vários docentes, e tenham chegado à conclusão que isto seria o denominador comum razoável. Mas já agora gostava de saber porquê. Porquê 90 dias? Apesar de tudo, é um prazo relativamente longo, que entrará já pelo próximo ano letivo adentro. E perguntava também, convém que haja aqui um equilíbrio. Também já falaram sobre isso, ao menos deixaram essa nota. Nós vamos estar a discutir um orçamento ratificativo aqui, muito em breve. E convém saber de onde virá o dinheiro para pagar estes acréscimos que não estavam previstos. E os senhores reitores, e os senhores presidentes politécnicos, que se vêm queixando, que pese embora assinem contratos de legislatura, nem sempre as alterações legislativas depois lhes são pagas em tempo devido. Se por acaso têm ideia, até para nós podemos propor, qual é o impacto, grosso modo, com contas de merceiro, se quiserem, que pode ter uma solução como esta para 90 dias, para que possamos também refletir isso numa proposta concreta no orçamento ratificativo. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora passar ao Grupo Parlamentar do PAN e à Sra. Deputada Bebiana Cunha, que está em videoconferência ou em videoreunião. Primeiro, dava as suas vindas à Sra. Deputada. Penso que nos está a ouvir. Muito boa tarde, Sra. Deputada Bebiana Cunha. Perfeitamente, Sr. Presidente. Muito bem, tenho a palavra. Volto a relembrar, três minutos. Muito obrigado, sim. Tenha a bondade, pode usar, na palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as Sras. e Srs. Deputados e o Sr. Professor Gonçalo Leite Velho, o Professor Margarida Caio. Agradecer a vossa vinda a esta comissão. É, de facto, sempre uma honra poder receber-vos cá, mesmo que por videoconferência. De facto, tendo em conta o assunto que cá nos trazem, a opinião do PAN, e vou tentar ser o mais direta possível, nós entendemos que a situação de emergência veio, de facto, penalizar as condições de trabalho, no caso de docentes e investigadores do ensino superior, a verdade é que exigiu da parte de todos uma rápida adaptação a todas as tarefas, garantindo aqui as questões do teletrabalho e tudo aquilo que são as atividades do ensino superior, possíveis de serem realizadas à distância, poderem ser realizadas, e também colocou aqui a par, a NU, uma série de questões ao nível das respostas sociais, inclusivamente, que faltam ainda assegurar. Como o professor Gonçalo referiu, de facto houve aqui um esforço grande e consideramos também um voluntarismo. Concordaremos com o Partido Socialista em chamar de profissionalismo, se efetivamente vier a ser reconhecido, porque senão é de facto mais voluntarismo do que, obviamente, profissionalismo, apesar de, claro, isto poder ser outra discussão mais profunda, onde queremos chegar é que efetivamente tem que haver este reconhecimento em relação aos esforços que foram feitos. De facto, aquilo que foram as condições de trabalho neste período devem fazer também, refletir-nos a todos, fazer uma análise aprofundada de toda esta situação de confinamento que vivenciamos e o próprio Governo reconheceu, através da Lei 1A de 2020, que havia aqui muitos condicionalismos e muitos aspectos a resolver. Importa para nós, para o PAN, que de facto se tenha em conta todos os constrangimentos que este período trouxe, estes profissionais, docentes, investigadores, e tendo em conta as cláusulas de termo que terminam em breve, entendemos que a preocupação que o Senesup nos traz colhe a nossa total concordância e gostaríamos até de dizer que o PAN já deu entrada na passada sexta-feira com um projeto de lei que visa precisamente resolver esta questão, a suspensão de todos os prazos de prescrição e caducidade dos contratos de trabalho dos trabalhadores de instituições de ciência, tecnologia e ensino superior, precisamente por este período de 30 dias, o que no nosso entendimento visará aqui aplicar justiça perante esta situação. É de facto incompreensível o término destes contratos a 15 de junho, é uma questão estrutural, obviamente, mas com as devidas consequências que isto tem nos vencimentos destes profissionais. Portanto, nós gostaríamos de perguntar ao Senesup que nos dissessem aqui, de forma clara, quantos são os profissionais afetados por esta realidade, pois de facto, no nosso entendimento do PAN é que qualquer número que seja, qualquer trabalhador de instituições de ciência, tecnologia e ensino superior nestas circunstâncias, nos deve envergonhar e que no nosso entendimento a resolução só pode ser a convergência de aprovar projetos que deram entrada nesse sentido, como o do PAN e não só. Agradeço o que conclua. Há muito a fazer. Nós partilhamos das vossas preocupações em relação ao emprego científico. No que diz respeito a outra preocupação, a essa preocupação que também nos trouxeram, os atrasos na divulgação dos resultados, sem resultados de uma audiência prévia, para concluir, gostava de perguntar se gostariam de fazer alguma interpretação sobre isso mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado. A comunicação é mais difícil relativamente ao modelo de videoconferência, mas nós entendemos. E para, eu diria que para fechar este ciclo de questões, tomará a palavra da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado, João Coutinho de Figueiredo, não vai usar a palavra. Então, para fechar o ciclo desta audição e para utilizar o tempo, naturalmente, para esclarecimentos, eu dava a palavra ao Sine-Soup e ao Professor Gonçalo Leite Velho. Dez minutos, como combinámos no início. Tenho a palavra o Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, a certa altura, que pudesse depois passar a palavra para a minha colega Mariana Alves. Em primeiro lugar, obviamente, temos de começar pela questão do profissionalismo e voluntarismo. Profissionalismo nós temos sempre, mas a resposta extraordinária que foi dada demonstra, de facto, o voluntarismo, porque ela vai muito além daquilo que é o normalmente requerido, mas sobretudo também porque muita parte dela foi dada por docentes e investigadores que não têm qualquer remuneração. E isso nós vimos, infelizmente, em algumas situações que têm a ver, inclusive, com as análises que têm sido feitas aos portugueses, em que houve muitos investigadores que estiveram a colaborar para o Bono. E, portanto, o voluntarismo é, de facto, aqui uma palavra aplicada e num espectro bastante amplo. Em segundo lugar, a autonomia das instituições, eu penso que a intervenção do Sr. Deputado Luís Monteiro já tocou nesta matéria, a autonomia das instituições não pode servir, desculpa, para tudo e não é por acaso que estes contratos estão a terminar a 15 de junho, tem a ver com questões financeiras. E nós não podemos entrar aqui num jogo de culpas entre o Governo e as instituições, em que, no final, nós temos só milhares de pessoas qualificadas no desemprego e, sobretudo, numa situação de grande emergência social. Esse é o problema maior que nós esperamos que o Partido Socialista possa compreender. Isso também tem a ver com uma lição da economia, quem sou eu para dar lições da economia, mas eu penso que isto é tão básico que é, não existe autonomia sem financiamento. O financiamento constrange a autonomia das instituições. E, portanto, a tirar esta responsabilidade para a autonomia sem haver responsabilidade do ponto de vista do financiamento é, por isso, simplesmente dizer, ter a culpa sobre o problema sem avançar com qualquer solução. Portanto, é isso que nós gostaríamos que pudesse-se atender e que, de facto, houvesse uma responsabilização e uma preocupação, dando aqui a Casa da Democracia um sinal para o sistema de que, de facto, preocupa-se com estes professores e com estes investigadores. em relação à intervenção do PSD, sendo que a Sra. Deputada Isabel Lopes é uma pessoa que conhece muito bem este sistema, faz parte também dele, compreendo profundamente e isso o demonstrou, mas a suspensão não é só a 16 de março, a 12 de março já tínhamos instituições a encerrar voluntariamente, o que depois condicionou toda a estratégia de confinamento a nível nacional por uma opção das reitorias das universidades de Lisboa e de Coimbra. Existem, de facto, problemas nos estágios, inclusivamente nos estágios da Escola Superior de Educação, como a Sra. Deputada compreende e muito bem, inclusivamente por causa da instituição do Distrito que também representa e que sabe que tem todas essas valências e, portanto, são problemas alargados, como referiu aí muito bem, são problemas práticos. O que nós estamos aqui a trazer é um problema que o sistema vai ter em termos práticos e que os dirigentes neste momento não estão municiados de uma capacidade para responder, porque estão limitados financeiramente quer pela estratégia de subfinanciamento que existia anteriormente quer por aquilo que foi a resposta a esta crise. Isto leva-nos também para a questão daquilo que é o cumprimento do contrato de legislatura da sua forma integral que obrigará à compensação do ponto de vista da perda de receitas de estudantes internacionais, projetos e outras medidas. Porque aquilo que houve do ponto de vista da aceleração do Estado de Emergência é uma alteração legislativa com impacto financeiro para todo o sistema de ensino de superadiciência. E, portanto, não basta novamente atirar a questão da autonomia e dizer não, não, as instituições têm de se resolver quando se de facto tomou uma medida legislativa que teve externalidades negativas para a economia como um todo. É essa a razão que nos leva a intervir do ponto de vista do apoio aos lay-offs e outros mecanismos que estamos a intervir na economia em geral. Não podemos discriminar sobretudo aquilo que pode ser o setor que será a chave na resposta a essa crise. E se é verdade que todos nós tivemos a consciência de que é consciência com o ensino superior que se combatem pandemias e que se combatem desafios como este, não podemos esquecer aquilo que é o apoio financeiro em relação a essa matéria. Outro ponto importante tem a ver com a questão do aumento da precariedade que nós já trouxemos neste setor. E vou responder aos números que a Sra. Deputada Isabel Lopes solicitou e também a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. É que, como nós já demonstramos, o número de professores contratados a termo aumentou de 32% para 42% do sistema. Nós estamos a falar de 11 mil pessoas, são 11 mil professores. Em relação à questão do impacto financeiro, o impacto financeiro estará na ordem, não deverá ser superior a 10 milhões de euros, sendo que estes são cálculos muito por cima, são cálculos muito por cima, porque nós estamos a falar essencialmente de professores que são contratados a porcentagem. Portanto, a dificuldade de ter um cálculo exato do impacto financeiro desta medida é, nós temos professores que estão contratados em 25%, professores que estão contratados em 50%, ou 100% a tempo integral. E, portanto, temos de atender a toda esta situação. Estamos certos que valeria a pena que o Parlamento pudesse convocar os dirigentes das instituições de ensino superior para que eles pronunciassem sobre esta questão, porque temos a certeza que ela se manifesta na prática. em relação à questão do PCP, nós conhecemos o valor da proposta do PCP em relação ao sistema de ciência, aos investigadores e aos bolseiros, mas, por uma razão, nós temos falado acerca de ensino superior de ciência. E, portanto, esta é uma proposta de largo espectro que permite, e esperamos que o PCP possa acompanhar certamente esta proposta, e possa alargá-la de modo a enquadrar todos, sendo que os números são diferentes. Como eu disse, são 11 mil docentes, nós, em termos de investigadores, temos cerca de 5 mil a 6 mil pessoas. Portanto, ao todo, conseguindo esta proposta de largo espectro, estamos a falar de um impacto sobre 17 mil pessoas. Agora, reparem o que é que será 17 mil pessoas atiradas para o desemprego numa altura dramática como esta. Antes de passar a palavra à minha colega, até para falar sobre as questões pedagógicas, dois pontos. Separar a questão pedagógica e letiva da questão da ciência é importante por aquilo que referimos ao PCP, mas não deixa de haver impacto, respondendo às questões levantadas pela senhora deputada Ana Rita Bessa. Este é um problema de facto e que se manifesta no sistema como um todo, ou seja, nós vamos ter prolongamentos das provas letivas em todo o sistema. Temos prolongamentos de estágio em todo o sistema. Estar a assumir que uma ou outra pessoa, ou seja, estar a assumir que no máximo 100 ou 200 casos em que possam terminar a sua atividade letiva a 23 de julho e não a 30 de julho e procurar fazer aqui raspar aqui um bocadinho em relação a esta matéria, eu peço desculpa, mas é um fraco entendimento em relação ao impacto coletivo que isto tem. Nós estamos a falar de facto no impacto coletivo no sistema como um todo. E o prolongamento das atividades pedagógicas assiste-se no sistema como um todo. Neste momento o enorme desafio, vejam só o enorme desafio da avaliação com a questão da avaliação à distância e a avaliação presencial. Todos já reconhecemos neste momento e o sistema tem vindo a compreender cada vez melhor que a avaliação à distância é um problema enorme. Não é por acaso que a Universidade Aberta tinha a avaliação em termos presenciais. E portanto, cada vez mais se opta pela avaliação presencial. Isso coloca questões do ponto de vista dos prolongamentos dos contratos e agrava esta situação. Isto exigia mais tempo para poder explicar tecnicamente todo este caráter intrincado e deixei também para a minha colega poder desenvolver isto um pouco mais. Os 90 dias porque seria injusto estarmos a colocar uma proposta que alinha com algo que é considerado ilegal pela Comissão Europeia. Ou seja, estarmos a terminar os contratos a 30 de julho. Vamos ter problemas em setembro. Portanto, em 1 de setembro vamos ter ainda avaliações e temos a preparação de uma segunda vaga. Portanto, vai ser necessário antecipar as atividades letivas para 1 de setembro. Neste momento é algo que já está a ser programado. Ainda no outro dia reuníamos com o reitor da Universidade de Lisboa que estava já a acenar em cima da mesa como está em muitas instituições. Portanto, como há a necessidade de antecipar o calendário letivo para 1 de setembro ou o mais breve espaço possível e como vamos ter a necessidade de prolongar até 31 de julho injusto seria se adotássemos uma postura cínica de não pagar o mês de agosto. Isto seria de facto penalizador. E daí a questão dos 90 dias para não entrarmos em contradição e naquilo que o Sine-Supi. Aliás, a Comissão Europeia considera uma ilegalidade. Sobre a questão da audiência prévia colocada pelo PAN eu deixaria um espaço para depois passar a palavra à minha colega Marina Alves. Estamos contingentados aqui pelo tempo. Um minuto de tolerância que eu não utilizo antes. Pode continuar. Muito obrigada. Então, muito boa tarde a todos. Eu gostava só de deixar algumas notas que complementam aquilo que o meu colega Gonçalo Velho já foi indicando. Primeira nota relativamente à questão do profissionalismo e do voluntarismo porque efetivamente também me parece que profissionalismo há sempre mas foi com muito voluntarismo que se fez este esforço porque foi literalmente da noite para o dia e porque os professores da generalidade das universidades e dos politécnicos não trabalham neste modelo de ensino à distância. É uma banalidade dizê-lo mas tem implicações muito profundas no trabalho cotidiano de todos estes professores que passaram a ter um modo de funcionamento de relação com os seus alunos de organização do processo de ensino e aprendizagem que nada tem a ver com aquilo que é a rotina habitual do trabalho noutros tempos e no regime presencial. É um esforço que é feito na maioria dos casos sem qualquer formação para estar a fazer este esforço e portanto dependendo efetivamente da pesquisa de cada um e do apoio das instituições numa lógica muito de emergência e de resposta muito imediata a uma situação. Portanto temos até uma expressão para dizer aquilo que se fez durante este semestre que foi ensino remoto não foi propriamente ensino à distância nem à distância porque esse tem determinados preceitos tem determinadas regras tem regras da avaliação presencial como já foi aqui referido para comatar algumas das questões que se levantam com estas questões da distância do uso das plataformas e do não conhecermos individualmente e diretamente e em pessoa os alunos e portanto aquilo que foi feito foi uma resposta de facto muito de emergência e que foi feita com muito voluntarismo no sentido em que foi feita com os apoios que existiam em cada uma das instituições com respostas diferenciadas evidentemente dependendo daquilo que já era a prática de cada um dos docentes mas também aquilo que já era a prática de cada uma das instituições e a familiaridade que tinha ou não com o uso destas plataformas e com a forma como se trabalha com estas plataformas e se organiza o processo de ensino e aprendizagem dos alunos nestas condições só muito rapidamente porque penso que o tempo já se escutou só de deixar uma nota relativamente aos 42% do docentes do ensino superior universitário e politécnico que estão nesta situação precisamente que é esta situação de continuarem a ter que trabalhar provavelmente durante o verão e com os seus contratos terminados porque há muitos docentes e investigadores que têm de facto esta postura que é não deixam de fazer a avaliação dos alunos provavelmente não o deveriam fazer porque efetivamente não são pagos para eles muito obrigada Muito obrigado senhora professora Mariana Gaio Alves temos o tempo esgotado em nome da comissão como por nos agradecer a vinda do CineSup até a oitava comissão de educação ciência juventude e desporto naturalmente não faltarão oportunidades para nos voltarmos a encontrar muito obrigado eu podia só sim sim em ver acerca da informação à deputada Babiano Cunha de que a questão da petição será informada depois pela pela comissão e portanto esse tema será tratado noutro ponto eu penso que ela que nos está a ouvir e se não houver oposição muito rápido então há muito pronto está então dito a senhora deputada naturalmente eu sei que a partir do Porto deve ter registrado a preocupação do seu professor então podia agora dois, três minutos para recebermos outra entidade e colocarmos um instrumento que vai ser usado um powerpoint para apresentação aos seus deputados portanto dois minutinhos eu vou despedir-me do SNESUP e receber movimento 8% muito obrigado mais uma vez pela vossa presença e aí Obrigado.